Música Jesus disse uma coisa muito séria aos fariseus que não o aceitavam Vocês morrerão nos seus pecados porque não acreditaram no Salvador que Deus enviou Como viver esse evangelho no dia de hoje? Acreditar em Jesus significa ter Deus como pai e o próximo como irmão Fora isso, há o perigo de viver em situações de pecado, discussões e brigas em casa Falta de respeito com os idosos e doentes, ambiente infernal no trabalho Preguiça para rezar e ir na igreja, culto ao corpo, desejo de vingança, ânsia demasiada por dinheiro Senhor, nós os pedimos, não permitais que vivamos no pecado Nós não queremos morrer no pecado Ajuda-nos Senhor 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 Ajuda-nos Senhor